Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje eu vim testar com vocês essa paleta aqui ó, que é de uma marca nova lá da 25 de março, que é essa marca aqui ó, vou dar um zoom pra vocês verem, a marca chama da Pop, tá vendo? E a paleta gente, ela chama Rose Obsession, como vocês estão vendo, ela tem um imã aqui ó, cartonadinha eu achei linda a embalagem assim, o jeito dela, porque tem essa transparência aqui que nos permite ver vários tons aliás, todos os tons da paleta né, tá vendo? É um imã bem fortinho, achei bem legal mesmo eu comprei gente, essa paleta na Fifi e eu paguei 10 reais nessa paleta eu comprei no varejo né, então ela saiu 10 reais, se comprar no atacado sai um pouquinho mais barato e tem umas outras também dessa marca da Pop, que as sombras são redondinhas sabe? essa eu não comprei, mas tem uns modelos, se eu não me engano são 3 ou 4 modelos que são lindos eu preferi essa daqui, porque aquela lá também era mais ou menos o mesmo preço, só que essa daqui vem mais cores então me encantou um pouquinho mais, certo? vou mostrar de pertinho pra vocês verem os tons então gente, esses são os tons, conforme vocês estão vendo tem aqui ó, uma fileira de tons que são mais brilhosos tem esse daqui também que é brilhoso e o restante todo é opaco eu achei muito, muito, muito legal a gama de cores são cores que me agradam de fato, porque tem alguns tons avermelhados, tem uns rosados, enfim então gente, eu gostei muito, porque eu achei que as cores assim, sabe? me chamam muita atenção, tem um aqui bem escurão, sabe? tem um marrom bem escuro tem esse daqui que eu acho que é preto não passei o dedo em nenhuma cor ainda não sei como que é gente, essa paleta e agora vou explicar um pouquinho pra vocês sobre a marca da Pop eu já fui gente, num evento da Playboy, a Playboy Beauty e a gente sabe que as coisas da Playboy, muita coisa aí é muito legal muito falado, muito famoso o pó translúcido sim gente, é a Playboy mesmo, sabe? marca baratinha, tudo mais e a Playboy é muito conhecida pelas paletas de sombras então quando eu vi que chegou a da Pop na 25 de março eu fiquei muito ansiosa pra testar alguma paleta pra ver se é a mesma potência, a mesma qualidade das sombras da Playboy e eu sei gente, que a da Pop é uma marca, uma segunda marca, vamos dizer assim, tá? eu sei que é uma segunda marca da Playboy porque eu estive num evento dentro do showroom da Playboy e lá a gente foi apresentado alguns produtos, bem poucos, tá? eu não conhecia esses produtos de olhos e tudo mais e na 25 já tem bastante produto da Pop, principalmente na Fifi então se você tem curiosidade, vai lá meu amor que você vai encontrar, tá? eu sinceramente não sei a maquiagem que eu vou fazer usando essa paleta eu acho que vai acabar sendo uma maquiagem rosada porque sou dessas, amo rosa e aqui gente, eu tô só com a minha sobrancelha preenchida e eu passei um corretivo aqui é o corretivo da Mislari, tá? que eu diluí com um pouquinho de diluidor pra ele ficar mais molinho e vamos lá eu vou começar aplicando esse tom de rosa mais forte gente, eu encostei o pincel eu tô muito chocada eu só encostei o pincel e olha o tanto de sombra que veio deu uma esfarelada mas eu não ligo pra isso mas eu estou muito chocada com esse tanto de sombra que veio eu tô até preocupada porque eu gosto de trabalhar com a pálpebra bem molhadinha aí eu vou e marco a sombra aqui já era, né? acabou com a vida vou aplicar aqui, ó mano vou dar um zoom gente, o que dizer? a primeira impressão aqui tá super positiva lembrando, gente, que o corretivo molhadinho também ajuda, tá? porque ele não tá selado mas vamos ver eu não gosto de trazer muita intensidade de sombra pra cá pro canto interno então só com o restinho eu venho trazendo, tá? agora eu vou vir nesse tom de rosa mais claro com o pincelzinho um pouco maior e eu vou vir depositando assim, ó na bordinha porque ele é um rosa um pouco mais clarinho então eu acredito que vai trazer um degradê mais bonito aqui vou voltar naquele tom o primeiro que eu apliquei só pra dar mais uma cor aqui e deixar um pouquinho mais forte agora, gente, eu vou pegar um pincelzinho bem pequenininho e vou vir nesse preto o primeiro pincel que eu usei, gente esse roxinho da Real Love ele não tem referência nenhuma esse maiorzinho que eu usei, o rosa claro é o A11 da Macrylan e agora o pequenininho que eu vou usar, o preto é o E36 da Ruby Rose, certo? então eu vou pegar no preto pra gente ver se vai pigmentar aqui, né, gente? eu tento trazer assim, ó mais rente a sobrancelha tudo bom, não é a sobrancelha eu tento trazer aqui, ó mais rente aos cílios e aí eu vou subindo só com o restinho do preto e esfumando e vou indo e vindo bem devagarzinho mas a gente consegue ver que pigmenta, gente eu esperava muito dessa paleta principalmente por saber que é da Playboy, né essa marca então eu sinceramente esperava bastante estou muito feliz vendo esse resultado não sei como vai ficar a maquiagem, né até o final, mas eu tô muito feliz vendo que as sombras estão pigmentando uma em cima da outra tá dando tudo certo então, gente que legal, né mais uma marca aí baratinha pra gente usar e abusar tô muito feliz mesmo bom, gostei, gente gostei bastante, inclusive agora eu quero usar alguma sombra dessas brilhosas sabe? vou passar o dedo ai, gente a textura é estranha passando o dedo é, eu acho que das sombras brilhosas eu esperava eu não sei explicar é seco, sabe? quando eu coloco assim o dedo e passo ela não tem aquela textura bem molhadinha ela tem uma textura bem seca mas entrega a cor, olha é, entrega a cor tá vendo? e é um cintilante bem bonito olha esse dourado que legal achei diferente não tô reclamando nem nada, gente só achei mesmo diferente eu acho que esse tom aqui da ponta ele vai ficar mais bonito aqui na minha maquiagem ó, apliquei um pouquinho só de corretivo aqui no início pra eu conseguir ter o melhor resultado dessa sombra e vou aplicar aqui ó ela é bem bonita, gente só que eu já usei sombras brilhosas mais bonita vou ser bem sincera, tá? enfim, ó foi bem fácil fazer aqui até a transição das cores vou vir só de leve aqui, ó com o pincel sem produto nenhum bom, gente eu vou fazer a mesma coisa no outro olho e já volto fiz aqui o outro olho e eu passei o delineador esse daqui é o da Luizance a caneta passei e até aqui o finalzinho onde eu apliquei a sombra preta depois eu vim até com um pouquinho mais de sombra pra tentar fazer aquele delineado infinito e colei cílios postiços esses cílios gente, se eu não me engano é o 151 da Playboy, tá? então ficou assim eu gostei demais, gente agora eu vou fazer a parte da pele e eu vou deixar bem rapidinho aí pra vocês tá bom? Tchau, tchau! 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 Bom gente, então esse foi o resultado final da maquiagem Vocês devem ter notado aí na hora que eu tava fazendo aqui embaixo Eu já tinha selado com pó e eu achei que pigmentou super bem Peraí, tem um negocinho aqui, acho que é do rímel Vou dar um zoom aqui ó, pra vocês verem Pigmentou super bem aqui embaixo, eu gostei bastante Finalizei com esse batom maravilhoso da Latica Que é a cor 45, que ele tem esse brilho assim dourado de fundo Que eu achei que combinou super com essa sombra Que eu coloquei aqui na parte interna do olho e na pálpebra móvel Enfim gente, eu gostei muito, muito, muito dessa paleta Pra mim ela tá mais que aprovada Como eu falei pra vocês, eu já esperava que a paleta funcionasse super bem Por ser da Playboy né, só que da Pop, mas é da Playboy E eu fiquei muito feliz com o desempenho dela Quero sim fazer outras maquiagens com essa paleta Pra explorar outras cores e tudo mais Só que essa aqui de início eu me apaixonei Ela nem ficou tão rosa assim né Porque como eu coloquei o preto Acabou que o cantinho ficou um pouquinho puxado pro roxo Mas sinceramente eu amei Gente, comentem aqui embaixo pra eu saber o que vocês acharam dessa maquiagem Que eu vou ficar muito feliz em saber Também comentem se vocês gostaram dessa paleta Pra eu saber também, tá bom? Então é isso gente, pro vídeo de hoje Clique em gostei se você gostou do vídeo que é muito importante E se o YouTube não tiver deixando o seu like no vídeo Comenta porque o seu comentário também ajuda a engajar o vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal clicando nessa bolinha aqui do lado E na tela eu vou deixar outras opções de vídeos Pra vocês continuarem aqui no canal comigo, tá bom? Um beijo no Cora e até o próximo vídeo Eu queria dizer que eu tô me esforçando hein Eu tô colando cílios postiços nos meus tutoriais E então eu vou deixar o próximo vídeo E então eu vou deixar o próximo vídeo E aí